salve galera mozo retornando hoje vamos falar sobre um assunto bem diferente bem legal afinal de contas é possível você malhar usando a realidade virtual fazer atividade física se manter ativo saudável com um óculos de um headset de realidade virtual bem esse é um tema relativamente polêmico não é um tema novo na verdade já existem academias propondo a isso em vez de você ficar na esteira na bicicleta e olhando para o nada né você pode ir para um mundo totalmente diferente e conhecer outros lugares conhecer realidades virtuais alternativas e tal já tem academia fazendo esse tipo de proposta a ação as aulas de fitness com realidade virtual pessoal tem até comunidades no facebook tem a comunidade vr fit tem esse tópico também vr fit no no como subreddit né como um fórum no reddit e as pessoas estão sempre discutindo é as diversas possibilidades que você tem é de fazer com que a realidade virtual te ajude a ser uma pessoa mais ativa e com isso ter uma vida mais saudável quem sabe até perder algumas calorias tá e perder alguns quilos bem isso é possível é isso que a gente está aqui para tentar responder hoje na verdade o que eu vou fazer hoje aqui dá pra vocês é cinco opções de games que já estão disponíveis que você já pode usar pra fazer uma atividade física e tranquila quando eu falo atividade física realmente substituir tá a academia é meia hora de academia uma hora de academia por uma hora meia hora de jogo tá e queimando calorias suficiente para manter aí a sua seu peso ou melhorar sua performance cardíaca enfim é para melhorar sua saúde vamos lá e a minha primeira sugestão aqui começando em quinto lugar para games para você usar para malhar para fazer atividade aeróbica eu sugiro para vocês o game randora tivana nesse game você vai assumir o papel da dorati do mágico de hoje e sua missão no jogo é coletar esses cristais aí que aparecem e você vai usar para coletar os cristais e vai usar os movies como sendo céteres uma espécie de certo coletor de cristal e o personagem vai andando né vai vai deslizando pela tela e a sua e você vai mexendo os braços de forma a coletar os cristais que vão fazendo padrões de movimentação diferente tá quando você menos espera você tá dançando literalmente na verdade a a maneira como fazem os cristais é se posicionam fazem com que você execute passos de dança com os braços tá o jogo é bem legal é bem ativo tem é um é um ritmo game e tem bastante música é a música é bem agitada e você com certeza consegue aí queimar umas calorias e tem uma movimentação corporal é fantástica realmente se acaba o jogo são se não me engano 18 fases até zerei esse jogo é rapidinho pra zerar dependendo e tem modos de dificuldade diferente no modo normal sem ser muito fácil não muito difícil eu levei em torno de uma hora mas nada impede que você joga o jogo na modalidade mais difícil que joga no modo normal apenas com a intenção é de realizar atividade física é perfeitamente possível isso aí com esse game e é uma forma muito lúdica e muito divertida de fazer muito bem segundo game que eu tenho para sugerir para vocês aqui é o game spark o spark é uma espécie de espécie é ótimo né é uma espécie de queimada virtual vamos dizer assim é baseado o visual dele é baseado no filme trono com certeza vocês já assistiram a versão velha versão nova e nesse cenário nessa arena futurística você vai jogar uma bola né no seu companheiro seu adversário que é uma outra pessoa real esse jogo ele só só tem multi play você precisa jogar com outra pessoa e tem que acertar a pessoa ou essa área que está atrás dela certo daí quando você tá com a bola você pode transformar ela num escudo para se defender da bola do adversário ou seja um joga bola daqui o outro joga bola de lá e um tenta acertar o outro é um jogo também muitíssimo ativo é onde você tem muita movimentação corporal você vai se abaixar muito se virar para os lados os braços é claro que você vai se mexer bastante tanto para jogar a bola quanto para montar o escudo e se desviar das coisas então realmente é um game que você pode perder muitas calorias aí você sai suado depois de jogar umas duas três partidas aí sem falar que você ainda tem a parte né de você interagir com outras pessoas e se pode falar com elas fazer amigos chamar um amigo para jogar então é uma atividade não apenas para você malhar mas uma atividade também é social spark aí está na nossa quarta posição aqui como jogo pra jogo para malhar na terceira posição temos o game vr fc que atualmente mudou de nome chama-se agora futebol nation alguma coisa vou colocar o nome certo aqui embaixo que eu nunca consigo decorar o nome de três três nomes mais o vr no meio de 2018 não sei o que aproveitar a copa e mudar o nome do jogo bem é um jogo de futebol em realidade virtual mas como que faz isso no playstation ver se você tem apenas é sensores de movimento para as mãos pois é os caras bolaram um jeito de fazer isso e não vou dizer para vocês que é simples o jogo demora um pouquinho para pegar o jeito tá mas é depois que você pega dá para jogar assim uma partida de futebol você pode jogar contra a inteligência artificial do jogo e você pode jogar também contra outros oponentes é da vida real mesmo formar times de até se não me engano seis pessoas dessa última atualização que teve agora aumentou a quantidade de gente que você pode colocar no time que está tornando o jogo cada vez mais interessante jogo tá tendo pets frequentes e é uma opção bem legal para quem quer aí malhar e também é exercer uma atividade coletiva social com outras pessoas vrfc ou futebol nation alguma coisa tá aí o nome muito bem os próximos jogos são os jogos que eu prefiro tá que o que eu uso como sempre já comentei várias vezes aqui no canal que é na verdade eu nem sei dizer qual é o melhor dos dois para malhar os dois são bem cansativos os dois te levam realmente até a ter um cansaço extenuante eu eventualmente fico até com dores nos ombros e nos braços na verdade para o playstation ver a gente mexe mais os braços mas é vou colocar aqui como segundo o knockout league que é um jogo de boxe é onde você tem nove oponentes cada um mais difícil com o outro é a dinâmica do boxe em si ele reconhece jab punch gancho e tal tudo isso mas é a intensidade enfim não tem muito a ver o jogo tem mais a ver com decorar é a sequência de golpes dos outros oponentes e tentar desviar delas e ganhar no contra-golpe sempre tem que desviar primeiro para golpear depois nesse desviar é que você realmente queima calorias porque você tem que desviar o corpo lado ou se agachar se agacha várias vezes depois você executa a sequência de golpes no oponente é muito muito cansativo é muito cansativo eu não tô muito bem eu sou gordo e tal mas eu considero até uma pessoa relativamente ativa é eu não consigo jogar mais que duas partidas eu tenho que parar e aí dá um tempo para voltar depois a knockout league é bem cansativo mesmo ele tem até um contador de calorias tá você coloca seu peso lá ele te diz no final de cada sessão de jogo é quanto quanto que você perdeu de calorias gastou né consumiu calorias e você pode também ter um modo treinamento que você pode dar treinar com treinador da jab no saquinho lá de boxe né e tem até o modo que você treina no beco lá do lado da academia onde o treinador fica atirando coisas em você você tem que socar ou desviar de acordo com os objetos knockout league bem legal e estamos esperando aí só um adendo né não tá ainda não tá ainda disponível mas estamos esperando o outro jogo de boxe para o playstation vr que é o creed que provavelmente vai ser outro game que vai entrar nessa lista aqui quando eu refizer ela mais na frente ano que vem quem sabe então é que ele também vai ser provavelmente um game pra sua camisa e aí o primeiro lugar pra mim por diferenças mínimas tá é o sprint vector a gente por ti vector é uma é uma coisa fantástica é demora claro um pouquinho você tem que fazer o tutorial dele direitinho mas imagina que é você jogar mario kart é mas em vez de ser kart é uma corrida de patins e você tem que fazer toda a movimentação com os braços no caso imagina é que no mario kart você só aperta o botão para acelerar e desacelerar nesse caso você acelera e desacelera com os braços pula com os braços gira com os braços fazendo movimentos específicos como eu disse demora um pouquinho até você dominar todas essas técnicas de movimentação tudo cara mais sprint vector é assim fenomenal é um jogo muito 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 bom e é um dos jogos que eu jogo direto pra com a intenção realmente de fazer atividade física quando eu não consigo fazer externo caminhar nadar alguma coisa eu ponho óculos e mal em casa mesmo e considero totalmente eficaz se não for até mais eficaz que as outras atividades que eu faço outdoor você fica realmente suado é tem que até proteger bem o o headset para não estragar o aquele couro sintético dele colocar sempre uma touca e tal usar um fone mais leve e que te permita movimentação sem que ele fique saindo do ouvido mas assim sprint vector é muito bom muito bom realmente merece aqui tá em primeiro lugar dessa lista é o game que eu mais uso aí tem os modos as pistas que você pode jogar é com a inteligência artificial do jogo você pode jogar o modo challenge que são acho que é o que eu mais uso para queimar calorias você pode jogar online online às vezes é ruim porque quando a intenção é malhar porque às vezes demora muito é para começar uma partida até juntar as pessoas dependendo do horário que você joga mais é no challenge ou no modo single single player jogando inteligência artificial sem pensar é malhada para fazer tranquilo e você acaba se tornando mais no jogo você vai melhorando cada vez que você vai treinando eu não consegui por exemplo ainda platinar esse jogo todo caminho e eu quero tá eu vou platinar esse jogo e pra mim vai ser assim uma vitória pessoal muito grande que significa realmente que eu passei muitas horas malhando nesse jogo realmente que eu fiz um workout aí bem legal e é isso gente essas sugestões que eu tinha pra vocês dos jogos pra malhar e claro né no em breve espero que ainda este ano 2018 teremos para playstation vr o beat saber que com certeza vai ser um jogo para sua camisa e todo mundo que já tá jogando no pc fala isso que dá pra você queimar calorias dá pra você suar camisa fazer uma atividade aeróbica jogando beat saber também e é isso aí espero que tenham gostado dessa matéria comentem aí o que vocês acham se vocês já usam alguns jogos desses pra isso se tem esse interesse de usar o videogame pra pra fazer uma atividade física com intenção de saúde e tudo o que vocês acham dessa ideia dessa ideia se acha que é válido comenta aí com a gente deixa aí no seu comentário aproveita clica aí no joinha se inscreva no canal se ainda não está inscrito tá e a gente volta logo mais com outro especial desse tipo lembrando que esse especial é o primeiro que eu tô fazendo em comemoração tô muito próximo aí de alcançar os primeiros mil inscritos eu sei que isso é pouco mas não é pouco pra ver é considero muita gente nunca tive essa expectativa de ter tanto de gente pode ser só o começo mas de qualquer maneira já tô feliz e quero comemorar isso aí e vou fazer dessa forma fazendo esses especiais pra vocês grande abraço pessoal e fui e aí